Música Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo bem aí? Então gente, o vídeo de hoje é pra falar sobre as minhas tatuagens Na verdade, as novas tatuagens que eu fiz Se você não sabe que eu fiz novas tatuagens é porque não me acompanha lá no Instagram Meu Deus! Então tá vendo? Você precisa me acompanhar no Instagram Porque tá perdendo um monte de coisa Porque eu tô lá diariamente E daí eu conto todas as novidades pra vocês mais rápido Então me acompanha lá, tá? Então lá no Instagram eu mostro pra vocês que eu fiz novas tatuagens Eu fiz até live lá no Instagram Quando eu tava tatuando e tudo mais E vocês me pediram muito pra mostrar em vídeo E também já era uma coisa que estavam perguntando muito ultimamente Sobre as minhas tatuagens e tal, né? Então se você gosta de estilo de vídeo Se você já tava querendo que eu trouxesse vídeo Não esquece de clicar no gostei Compartilha também com sua amiga Fala só as tatuagens dela que legalzinha Ou não Fala, olha só as tatuagens dela que mau gosto Ai, brincadeira, né gente? Não vem falar mal de mim não E também se inscreve no canal se você não é inscrito E se você é inscrito do lado do botão inscrito Tem um sininho Você clica nele Porque aí você vai ativar as notificações Pra receber os vídeos quando eu postar Então gente, é o seguinte Nesse vídeo eu não vou falar sobre todas as minhas tatuagens Porque eu já tenho vídeo no canal Vocês sabiam falando sobre as minhas tatuagens? Já tem um tempo Então se você quer saber de todas as minhas tatuagens significados e tal Mais aprofundado Vai estar nesse vídeo Vou deixar aqui na descrição do vídeo Mas nesse vídeo eu vou falar superficialmente Sobre todas as minhas tatuagens Então pra não ficar repetitivo E aí sim eu vou falar sobre as novas tatuagens Que na verdade foram só duas, tá gente? Não se ilude não Eu vou falar o significado e tal Gente, eu queria também agradecer pelos 500 mil inscritos aqui no canal Eu sei que eu demorei pra falar sobre isso Na verdade é que eu já tinha falado em outros vídeos Só que eu não consegui, sabe? Expressar todos os meus sentimentos Não sei, gente Porque pra mim é uma coisa que tava, assim, muito distante, sabe? Então demorou real pra cair a ficha Sério, não é clichê Tipo, não sei Fiquei emocionada mesmo Então agora eu acho que já caiu a ficha E eu quero agradecer muito, muito a vocês Por ter se inscrito aqui no canal Por me acompanharem Por vocês estarem sempre aqui comigo Ter o apoio de vocês é de uma importância, assim, extrema É a base do meu canal, sabe? Então eu sou muito grata mesmo Eu tô muito feliz, gente Então muito obrigada Não vou falar mais Porque eu tô de TPM e eu choro E é isso, gente Continuem compartilhando o meu canal com suas amigas Pra se inscreverem aqui no canal E vamos lá, né? Rumo a 600 mil E eu aprendendo a fazer encontrinhos no Brasil, tá? Então fiquem ligados aí Que já já eu falo pra vocês Então vamos lá falar sobre essas tatuagens logo, né? Então, gente As duas novas tatuagens que eu fiz Eu tava querendo fazer, sei lá, tem meses Só que as minhas tatuagens Eu faço em Roma Porque, né? Porque quem não sabe Eu moro na Itália E atualmente eu tô morando em Milão E as minhas tatuagens que eu faço É lá em Roma É um pouquinho longe Então eu não tava conseguindo tempo Pra ir lá em Roma Que eu faço lá no estúdio Nautica Tattoo Que eu super indico Eu vou deixar o endereço deles Instagram e tudo mais Aqui na descrição do vídeo Mas aí como eu não tava conseguindo ir lá Por acaso Eu seguia o tatuador Renato Vision Vision? Não sei falar Vou deixar o Instagram dele passando aqui Na descrição do vídeo também Gente O Renato manda demais, sério Eu gosto muito do estilo da tatuagem dele Era um estilo que eu tava querendo tatuar há muito tempo E aí eu segui ele no Instagram E do nada eu vi que ele tava aqui em Milão E daí como ele tava aqui Eu consegui tatuar com ele Tem um estúdio lá em São Paulo No Brasil, tá? Ele só tá aqui fazendo tour pela Europa Mas o estúdio dele fica lá em São Paulo Eu vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo Então dá uma olhada E também segue ele lá no Instagram Porque daí tem todas as informações necessárias Pra você acompanhar também o trabalho dele Que é, assim, demais E aí eu fiz duas tatuagens com eles A minha vontade era fazer mais Só que eu tô me segurando As tatuagens que eu fiz Foi continuando a minha caveira Que eu tenho aqui no antebraço Eu fiz essa caveira tem um ano, mais ou menos Ela tava até precisando de dar um retoque, né? Porque é extremamente normal Quando é tatuagem grande assim E aí eu queria continuar ela com uma rosa, gente Porque, não sei, eu queria deixá-la um pouco mais feminina E aí eu imaginava muito uma rosa embaixo da mandala Eu falei com o Renato Renato, eu só quero uma rosa embaixo lá da minha mandala Faça o jeito que você quiser Porque o estilo de tatuagem dele Que é esse estilo, assim, mais rabiscadinho, sabe, gente? Eu acho lindo, maravilhoso E aí eu super confiei nele Ele criou o desenho pra mim Porque ele tem essa característica também De criar os desenhos, né? Eu acho muito legal E daí ele fez com umas folhas, assim Gente, não tem, assim, o que reclamar Do desenho, da tatuagem E daí eu fiz a flor, adorei Aí passou um dia Eu fiquei olhando esse tatuagem E falei, gente, tá faltando alguma coisa É porque a tatuagem é um estilo um pouquinho diferente da rosa, né? Eu falei, Renato, será que não dá pra você Só dar um toque, assim, na caveira Pra ela seguir um pouquinho mais do estilo da rosa, né? Porque eu gosto mesmo desse estilo E ele deu um toquezinho E eu achei que ficou perfeito Não precisava também reformar a tatuagem, não Porque eu gosto muito dela E aí ele fez esse rabiscado aqui Que eu falei, ah, faz aí Diz o que você quiser Eu deixei ele fazer, gente E ficou, assim, do jeito que eu queria mesmo Então, por essas e outras É muito bacana você encontrar um profissional de qualidade mesmo Que você confie, que você tem recomendação Que você vê que ele trabalha direitinho Com equipamentos e tal O GN, principalmente Então não é só você ir em qualquer estúdio Chegar lá e tatuar Eu prefiro que você, sei lá Busque recomendações Procure saber um pouco mais do trabalho do tatuador, né? E aí confiar no tatuador é essencial Porque, olha, eu fiz de olhos fechados Eu tô 100% satisfeita E aí, outro tatuagem que eu fiz Foi essa daqui também no antebraço Vocês viram que eu tô gostando de tatuagem no antebraço Mas essa é pequenininha Toda delicadinha E eu gostei porque, gente Não dá pra ver Ela é bem, assim, discreta Apesar de ser no braço, sabe? Porque ela fica aqui na lateral e tal Eu tive uma inspiração Pra fazer essa tatuagem aqui nesse lugar Porque eu acompanho a Jessica Belcoste Eu gosto muito do trabalho dela Eu sou fã E ela tem uma tatuagem aqui Não sei se é mais pra cá Ela tem escrito aqui Fé em inglês Eu acho muito bonita essa tatuagem aqui no pulso, sabe? E aí eu achei diferente Eu falei, ah, um dia Eu acho que eu vou fazer aí nesse lugar Aí passou muito tempo Eu decidi escrever aqui Vida Leve Que eu gostei muito dela Da escrita Ela tem um coraçãozinho no meio Pra ficar mais delicado Bem fininha, assim Do jeito que eu gosto E aí vocês vão me perguntar Por que Vida Leve? Como assim? Na verdade eu ia tatuar outra coisa Eu ia escrever uma palavra Mas não vou falar pra vocês, tá? Pra não dar spoiler Porque um dia eu pretendo tatuar essa palavra Mas eu não sei Eu não gostei dessa palavra aqui, não sabe? A estética dela seria Mas aí eu já tinha separado essa palavra E essa frase aqui, né? Vida Leve Então eu optei por agora tatuar essa frase Mas assim O significado de Vida Leve, gente É porque eu sou uma pessoa muito tranquila Assim, na verdade eu sempre fui Só que antigamente eu era muito mais tranquila, sabe? Eu tentava passar a minha tranquilidade Para as pessoas que estão próximas de mim e tal Hoje em dia eu acho que assim Com amadrecimento Com tantas coisas na nossa vida, né? Que acontecem de ruim Daí a gente acaba perdendo essa tranquilidade, sabe? Essa seriedade que a gente tinha Quando a gente é mais novo e tal Só que é uma coisa que eu não quero perder, sabe? Porque eu sei que faz parte de mim Do estilo de vida que eu tenho Dos pensamentos que eu tenho Por exemplo, se eu passo por uma fase muito ruim da minha vida Eu não quero ficar me lamentando Ficar reclamando Eu não quero porque não é de mim, sabe? Eu não gosto Porque eu acho que essa energia ruim Fica, sabe? Para a gente mesmo E só atrapalha a gente Então quando eu passo por uma fase ruim Eu não quero pensar assim Eu quero ser mais leve Ser mais tranquila Ser grata Por tudo Por mesmo quando a gente passa por essas coisas ruins, né, gente? Que vai passar Não tem jeito Mas acontece, gente Isso Eu acredito muito Que nada é por acaso Eu acredito muito em Deus E ele sabe o que faz Eu acho que todas as coisas ruins Que eu já passei até hoje Serviu para alguma coisa Seja para o meu amadurecimento Para a minha vida pessoal Para a minha vida de casada Enfim, família Então, assim Eu quero manter essa coisa de leveza, sabe? De não ter aquela vida pesada De só focando nas coisas ruins Então eu fiz essa tatuagem Para eu olhar e lembrar sempre De ter a vida leve Mesmo nos piores momentos, né? Então é basicamente isso Eu acho que eu ficaria falando aqui Até amanhã sobre isso Mas é uma coisa que eu Que eu leve para a minha vida E eu achei perfeito, assim, sabe? E já a rosa de significado, gente Ela não tem significado para mim, sinceramente Eu quis fazer essa rosa Para complementar mesmo a minha caveira Já a minha caveira tem um significado Que é a igualdade Que todos nós somos iguais Apesar das diferenças Somos iguais Sei que tem muita gente que tem preconceito Com caveira Que acha que é coisa ruim Só que para mim não é Na verdade A caveira não é uma coisa Que eu idolato Nada disso É só um desenho Que para mim Representa a igualdade, sabe? Então eu acho que o importante É o significado Dessa coisa para você Está meio profundo Esse vídeo aqui, né? Vamos te contrair um pouco Gente, uma coisa Que você me perguntou muito E eu esqueci de falar no vídeo Que é se dói ou não E tal, gente Eu acho que dor vai de cada um Mas para mim É uma dor muito insuportável Eu prefiro fazer tatuagem tudo de uma vez Não peço para ficar parando Então assim, especificamente Nessas tatuagens que eu já fiz na vida A dor é a última coisa que eu vou pensar É claro que dói mesmo Mas cada pessoa reage de uma forma E para mim é super insuportável Eu aguento de boa E outra coisa que eu esqueci de falar É que o André também fez uma tatuagem com o Renato Que foi num lugar um pouquinho diferente na mão E uma tatuagem linda, gente Que é homenagem à avó dele Então só por curiosidade mesmo de vocês E é isso, gente No mais eu quero dizer para vocês Se você nunca fez uma tatuagem Tem vontade Não tem coragem Porque eu recebo muitas mensagens assim Eu acho importante você pensar muito bem Antes de fazer uma tatuagem Com certeza É importante também você ter uma ciência de que Por exemplo Eu tenho uma tatuagem aqui na costela Que é uma frase E eu gosto muito dela Da frase O significado que ela é para mim Eu acho que eu falei isso no outro vídeo também Hoje em dia eu faria com outra fonte Com outra letra Só que eu tenho a consciência De que não adianta me arrepender Sabe por quê? Hoje em dia eu faria outra letra Mas daqui a alguns anos Pode ser que eu queria outra letra Dessa que eu estou querendo hoje Vocês entenderam? Então eu acho importante a gente ter essa consciência Tenha certeza no que você quer fazer no momento Não adianta pensar daqui a 10 anos Porque a nossa cabeça muda O nosso gosto muda É o que importa, tá? Então é isso, gente As outras tatuagens que eu tenho Essa na costela que eu falei para vocês Essa aqui no ombro também Que vocês me perguntam muito O significado dela Daí você vai ter que ver lá No outro vídeo que eu falei para vocês Então, gente É isso Se você gostou desse vídeo Foi mais um bate-papo Para compartilhar um pouco mais As minhas ideias Das minhas tatuagens também Clica no gostei Aqui embaixo do vídeo Também se inscreve no canal Se você não é inscrito E me segue nas redes sociais Que lá eu mostro sempre tudo diariamente Ah, não esquece de comentar Aqui embaixo também Trazendo o que você achou Das minhas tatuagens Só no mesmo que eu achar não, tá? Porque cada um tem seu gosto Tá bom? Então tá bom Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau